. 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 Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Atenção, moleque! Tá pegando! Adriano! É meu maior prazer! Pelo brilhar! E eu tava artilheiro! Beijar no mar! Artilheiro! Artilheiro e... Campeão! É, é!